Prezados irmãos, prezadas irmãs em Cristo, o Evangelho que nós acabamos de ouvir mereceria um grande estudo bíblico, uma grande meditação, uma grande reflexão em pequenos grupos. Padre, gostaria muito de sentar com muitos de vocês em pequenos grupos e meditarmos o que nós acabamos de ouvir. Sempre quando eu preparo uma reflexão, sempre quando eu preparo uma homilia, eu parto do seguinte pressuposto. O texto do Evangelho, a Bíblia, não é apenas uma passagem, não é apenas um ensinamento, um texto morto do passado. A Bíblia é extremamente relevante e tem lições muito práticas para a nossa vida diária. Vamos tentar compreender, tente imaginar este texto, tente imaginar esta situação, tentemos imaginar aquilo que nós acabamos de ouvir. O Evangelho de hoje também merecia, talvez feito pelas crianças, fora da missa, uma encenação, um pequeno teatro, para nos ajudar a compreender o que aconteceu. Imagine a seguinte situação, aqueles que moram em Macau, conhecem a ilha de Coloã. Coloã é um local muito pequeno, talvez o menor local de Macau, apenas algumas famílias vivem lá. Agora imagine Coloã sem turistas, sem visitantes, um local talvez com umas 60 famílias. Nazaré, o local que Jesus cresceu, era desta forma. Uma cidade muito pequena, talvez nem merecia ser chamado como cidade, era uma vila, um local de algumas famílias, onde todo mundo conhecia todo mundo, possivelmente muitos deles, um falava mal da vida do outro, todo mundo conhecia os problemas, os defeitos. E no meio deles, começou a crescer um jovem, que era diferente. De repente, esse jovem começou a visitar as cidades vizinhas, e começou a realizar milagre. O primeiro milagre realizado por ele, foi uma cidade portuária, a maior da região, um local de belíssimos peixes, de muito comércio, a cidade de Cafarnaum. De repente, este jovem, voltou para a cidade de Nazaré. E as pessoas perguntavam entre si, mas esse é Jesus, o filho de José? Como que ele pode realizar milagres? De repente, em toda a redondeza, em toda a região, todo mundo diz que ele é especial, mas esse é um jovem comum? E quando ele voltou a Nazaré, as pessoas curiosas, queriam ouvi-lo. As pessoas curiosas, queriam ver os seus milagres. Primeira aparição, pública de Jesus, na sua cidade, aconteceu na sinagoga, em um dia de sábado. Depois da fama, que Jesus estava realizando milagres, nós podemos imaginar que a sinagoga, estava cheia, pessoas curiosas, de repente, se alguém diz que chegou um, que tem um padre aqui em Macau, em qualquer cidade, qualquer vilarejo, que está realizando milagres, possivelmente as pessoas irão lá, querem ver os milagres. Quando Jesus começou a pregação, primeira homilia, primeira pregação, primeiro discurso público, na sua cidade, onde ele cresceu. Ele começou a dizer, o texto que eu acabei de ler, o texto que nós acabamos de ouvir, dizendo que Deus, se fará presente, no meio da humanidade, acabou de acontecer. Deus está no meio de vós. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, que Ele era Deus. Naturalmente, dois sentimentos, estavam no coração das pessoas. O primeiro sentimento, um sentimento de alegria, imagine você saber que Deus, se fez gente, e vive no meio de você, e vive no nosso meio. As pessoas estavam felizes. Mas um segundo sentimento, as pessoas não acreditavam, estavam desconfiadas, e disseram assim a Jesus, prove, se você é Deus, se esta passagem, está se realizando no nosso meio, está acontecendo, se você é aquele, que durante toda a humanidade, todas as pessoas esperaram, prove, faça um milagre, faça um grande milagre, e todos nós vamos acreditar. Nós podemos imaginar, os jovens que cresceram com Jesus, os vizinhos, pessoas da rua de baixo, da rua de cima, pessoas mais próximas, e dizendo, faça um milagre, nós acreditaremos, que você, é o filho de Deus. O primeiro sentimento, quando Jesus entrou na sinagoga, e o texto nos diz, as pessoas estavam com os olhos, arregalados, me recordo, quando eu cheguei em Macau, há mais ou menos, três anos atrás, alguns diziam, tem um padre brasileiro novo, lá alto, vamos lá, quem que é esse padre, vamos ver, muitos estavam curiosos, hoje vocês já conhecem o padre, eu já sou de casa, não tem tanta curiosidade, mas as pessoas estavam com os olhos fixos em Jesus, curiosas, e de repente falaram, faça um milagre, faça um milagre, faça um milagre, seria muito simples para Jesus, que era Deus, fazer um milagre, Jesus seria bem sucedido, as pessoas o seguiriam, todos voltariam para a casa contente, Jesus teria muitos seguidores, a fama de Jesus se espalharia ainda mais, todos iriam venerá-lo ainda muito mais, e tudo ficaria muito resolvido, apenas faria um milagre, muitos doentes, um doente poderia ser curado lá, problema resolvido, o que Jesus fez? Eu não vou realizar nenhum milagre no meio de vós, porque a fé de vocês não é verdadeira, vocês estão aqui porque vocês querem ver milagres, e não querem ver a verdade, ficaram furiosos, o que fizeram com Jesus? Pegaram Jesus, praticamente amarraram Jesus, levaram Jesus para o lugar mais alto da cidade, onde a cidade estava construída, no alto da colina, no alto do monte, e amigos de infância, possivelmente tios, tias, vizinhos, colegas, tentaram jogar colina abaixo, tentaram jogá-lo abaixo, porque se sentiram ofendidos por Jesus, se nós pudéssemos, se nós pudéssemos dar, um título para esse evangelho, humanamente falando, humanamente falando, aqui não entra religião, humanamente falando, um título para esse evangelho, eu daria o título, o pregador fracassado, o pregador fracassado, por quê? Porque todo pregador, todo orador, quer convencer as pessoas, quer convencer, converter, convencer as pessoas, quer ser seguido, quer ser aplaudido, quer ser entendido, quando começou a pregação, todos com os olhos fixos em Jesus, todos estavam o admirando, como que acabou a pregação? Como que acabou a reflexão? Como que acabou o encontro público? Jesus no alto do monte, quase lançado, monte abaixo e quase morto. Quantos se converteram? Nenhum. Quantos estavam felizes? Nenhum. E o que aconteceu com Jesus? Quase que nem chegou até a cruz, quase que na primeira aparição, foi morto. Ponto. Segunda parte da reflexão. O que nós podemos aprender com tudo isso? O que nós podemos aprender com tudo isso? No meu caso, eu tenho duas lições para a minha vida prática. Primeira lição, o que mais me encanta em Jesus, não é a capacidade de Jesus realizar milagres? O que mais me encanta com Jesus, é a solidariedade, e a maneira que Jesus se comporta, e se envolve com a nossa condição humana. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Jesus sofreu, Jesus teve dores, Jesus teve problemas, eu não acreditaria em um Deus que ficasse no céu apenas fazendo milagres. Nós estamos aqui na igreja, não apenas para cumprir uma tradição, nós estamos aqui na igreja, não apenas por um costume, nós estamos aqui porque nós seguimos um Deus, uma pessoa viva. Jesus é a maior referência de ser humano da história. Sabe por que Deus nos entende? Não só por que Deus é onipotente. Sabe por que Deus nos entende? Por que Deus sofreu na pele o que nós sofremos. Se alguém de repente diz, Padre, a minha dor é a dor da enfermidade, Jesus entende, Jesus foi enfermo. Se alguém disser assim, Padre, a minha dor é a dor da decepção, a dor da traição, Jesus também entende, Ele sofreu mesmo. Padre, a minha dor é que no meu ambiente de trabalho, as pessoas me perseguem, querem me destruir. Jesus entende, aconteceu o mesmo com Ele. Primeira lição, olhe para a sua vida, você sabe como é a sua vida, muito mais do que eu, Deus sabe o que você está passando. Eu olho para muitos pais, e existem muitos pais, que estão sempre na missa, sempre rezando, ótimos pais, mas parece que os filhos não caminham, parece que os filhos não dão os frutos, e as respostas, os pais querem. eu não sou pai, eu não tenho filhos, mas eu imagino, claro que os pais não vão dizer isso, claro que um pai nunca vai dizer isso para um filho, e nem deve dizer, mas eu imagino a decepção de um pai, de uma mãe, que faz o melhor, que se doa, claro que com erros, claro que com falhas, quem que não tem falha? de repente ver um filho, errando o caminho, de repente ver um filho, ingrato, de repente ver um filho, contra o pai, de repente ver um filho, em uma vida, errônea, de repente ver um filho, com costumes, com atitudes, contrários a moral cristã, e dor para um pai, Deus lhe entende, Jesus é Deus, porque Deus sofreu a mesma coisa, pai, mãe, avô, avó, não desista, não desista, segunda grande lição do Evangelho, Jesus poderia ter realizado, o milagre que eles estavam esperando, claro que poderia, a situação, seria mais cômoda para Jesus, naturalmente seria, mas eu admiro muito, a autenticidade de Jesus, autêntico, corajoso, corajoso, não fez, o que as pessoas, estavam esperando, apenas para agradá-lo, sabe qual que é, uma das maiores vitórias, uma das maiores conquistas, que você pode ter como ser humano, uma das maiores conquistas, e vitórias, que você pode ter como ser humano, é quando você puder ser você mesmo, sem se preocupar, com aquilo que os outros estão, achando, pensando, falando, todos os anos, eu sempre tenho uma frase, ou de um santo, ou uma frase da Bíblia, que conduz o meu ano, me recordo que um ano, e eu já disse esta frase aqui, um ano, a minha frase, foi a frase de Santa Teresinha, do menino Jesus, se não me engano, foi em 2009, Santa Teresinha dizia, eu sou, o que Deus, pensa, de mim, eu sou, o que Deus, pensa, de mim, não sou o que as pessoas falam, não sou o que as pessoas querem, não sou o que as pessoas imaginam, não sou o que as pessoas, veem, eu sou, o que Deus, pensa, de mim, essa capacidade, de ser, livre, essa capacidade, de ser a gente mesmo, sem se preocupar, tanto com críticas, sem se preocupar, tanto em agradar, os outros, claro que nós, precisamos procurar, fazer o que é certo, e se alguém, corrigi-lo, corrigi-la, ouça, e se você estiver errado, se emende, aceite correção, mas quando nós, temos esta liberdade, de ser a gente mesmo, é a maior conquista, porque que Jesus, se transformou, na pessoa, mais, importante, a maior referência, da história, porque na primeira pregação, no primeiro momento, da sua vida, momento crucial, ele não escolheu, o que as pessoas, queriam, ele escolheu, o que era certo, como que nós, percebemos, que um jovem, e aqui, nós temos alguns jovens, quando nós, percebemos, que um jovem, está ficando, maduro, quando nós, percebemos, que um jovem, está começando, a ficar maduro, ser jovem, não é nada fácil, e eu gostaria, que vocês pais, recordassem, que vocês também, já foram jovens, claro, que ainda são filhos, e serão filhos, para sempre, mas se recordam, que vocês, já foram jovens, e já viveram, aquilo que os filhos, de vocês vivem, um jovem, imagine, que ele tem, aproximadamente, dois mil, colegas, no colégio, e os dois mil, colegas, dizendo isso, faça isso, não vá à igreja, beba, sexo, não respeite, os seus pais, que são ultrapassados, para que, dar atenção a isso, faça o que, todo mundo faz, e aquelas vozes, e os colegas, dizendo, todo mundo, fazendo daquela forma, de repente, o jovem, chega em casa, encontra duas pessoas, talvez já cansadas, e alguns, até com cabelo branco, e, muitas vezes, sem nem muito tempo, para ficar com eles, e diz, filho, não é esse o caminho, filha, não faça desse jeito, você aprendeu desse jeito, e desse jeito, que é o correto, e aquela pessoa, precisa, escolher, entre aqueles dois mil, ou entre aqueles dois, que ficaram em casa, estão querendo dizer, o que aquele filho, deve fazer, com raríssimas exceções, para ser aceito, pela sociedade, pelos colegas, por aqueles que vivem, com eles, ou com ele, com ela, aquele jovem, vai ofender o pai, não vai seguir, o que o pai está dizendo, vai dizer, que o pai e a mãe, estão ultrapassados, vai seguir a maioria, isso não é ser inteligente, isso não é ser crítico, muitos jovens, acham que são críticos, muitos jovens, acham que são inteligentes, que são rebeldes, não são rebeldes, não são críticos, não são inteligentes, são conformistas, se conformam, com o sistema, com o pensamento, com uma ideologia, para ser aceito, pelo grupo, uma pessoa rebelde, é aquele que diz, para os colegas, vocês estão errados, quem está certo, é o meu pai e minha mãe, esse é um rebelde, no sentido verdadeiro, da palavra, esse é um corajoso, esse é um herói, esse é um que ficou adulto, quem está correto, é a igreja, quem está correto, é Jesus Cristo, já atendi inúmeras pessoas, no leito de morte, nunca ouvi, uma pessoa me dizendo, me arrependo, porque, fui fiel a minha esposa, se eu tivesse, um dia de vida, padre, eu queria, ter dez mulheres, lá fora no mundo, e bagunçar, nunca ouvi, nunca ouvi, um homem correto, um homem reto, dizendo, padre, eu sempre fui sóbrio, se eu tivesse, mais um dia de vida, eu queria encher a cara, beber todas, beber até cair, nunca ouvi, mas já ouvi, muitos homens, embriagados, dizendo, se eu tivesse, mais um dia de vida, eu seria sóbrio, já ouvi, muitos homens, dizendo, padre, se eu tivesse, mais um dia de vida, eu não teria a vida, errada que eu tive, eu seria fiel, a minha esposa, eu seria fiel, a minha família, eu rezaria mais, eu iria a missa, a nossa vida, ela é feita, de escolhas, ser maduro, ser adulto, seguir o exemplo de Cristo, não se preocupe, não queira ser aceito, elogiado, e bem quisto, por todo o mundo, nem Jesus foi, não se iluda, alguns dizem, padre, lá no meu trabalho, eu tenho uma dificuldade, tem uma pessoa, o meu chefe, um colega de trabalho, que não gosta de mim, a novidade seria, se você se aproximasse, e dissesse, que todo mundo gosta de você, claro que tem gente, que não gosta, e não vai gostar, é impossível, agradar, a todo mundo, todo mundo, já ouviu, e ouve isso, a vida inteira, mas parece que nós, muitas vezes, queremos, agradar a todos, não se importe, seja você mesmo, siga a sua consciência, siga Jesus Cristo, algumas pessoas, sofrem, por problemas familiares, de repente, por exemplo, a filha, de uma família, boa, católica, a filha ficou grávida, de repente, um menino, não quero criticar, opção sexual, de ninguém, mas eu sou católico, e preciso falar, como um padre católico, de repente, um menino, jovem, homem, de repente, tem um namorado, outro homem, dentro de casa, não é conforme, o ensinamento da igreja, não vai ser, eu não vou dizer, que isso é normal, eu sou padre, o evangelho, diz que isso, é imoral, se você tem, uma grande dificuldade, um grande problema, na sua família, você não deve, satisfação, para ninguém, não precisa ficar, com vergonha, não precisa ficar, tão preocupado, e sofrendo, por aquilo, que os outros, vão dizer, problema da nossa família, problema da nossa família, nós não precisamos, ficar dando, justificativas, para ninguém, antes de encerrar, a reflexão, eu gostaria de dizer, ainda, a cada um de vocês, talvez, o que eu vou dizer, é, até duro, mas, a partir desse evangelho, nós podemos perceber, que Deus, não tem a obrigação, de realizar, milagre nenhum, que Deus, não tem a obrigação, de fazer as coisas, do jeito que nós desejamos, muitas vezes, nós queremos, e é até normal isto, que Deus faça tudo, do nosso jeito, ele faça milagres, que ele faça tudo, no nosso tempo, que ele cure, que ele dê, o melhor trabalho, que ele resolva, os nossos problemas, mas, o texto, de hoje, está dizendo, Deus, não, precisa, nos agradar, e fazer, tudo o que nós queremos, prezados, irmãos e irmãs, muitos, dos nossos, sofrimentos, dores, e problemas, na verdade, são, consequência, dos nossos erros, das nossas, falhas, nós não podemos, criticar a Deus, os erros, as falhas, trazem resultados, seja um bom, católico, seja um grande, remente a Deus, não queira fazer, Deus, a sua imagem, semelhança, um dia, eu perguntei, a uma pessoa, você é um bom, católico, eu penso, que você é um grande, temente a Deus, e essa pessoa, disse assim, é padre, claro que eu sou, um bom, católico, eu sou um ótimo, católico, minha mãe, nunca, deixa a igreja, meu pai, também, está sempre na igreja, eu fui crismado, fiz a primeira, eucaristia, o crismo, eu sou um bom, católico, e aí, eu perguntei a essa pessoa, mas você vai na missa, todos os domingos, você vai na missa, você vai na igreja, aí, eu não vou, né padre, também, eu não sou fanático, né, eu não sou fanático, e na missa, todos os domingos, também, eu não sou fanático, né, eu disse para ele, não, 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 e na missa, todo domingo, não é ser fanático, não, e na missa, todos os domingos, é o dever, é o compromisso, é o mínimo, que um católico, pode ser, não padre, isso daí, não passa tanto, não, queridos irmãos e irmãs, seja um bom católico, seja um grande temente a Deus, e tenha certeza, nós ganharemos, aquilo que existe, de mais sagrado, de mais precioso, na face da terra, que é a paz, a paz, a paz, e uma consciência, tranquila, em silêncio, façamos nossa oração, em silêncio, peçamos a graça, de ser como Jesus, autênticos, livres, serenos, sem nos preocupar, tanto, em agradar, todas as pessoas, e ao mesmo tempo, aprendamos, com o evangelho, de hoje, Deus, não precisa, realizar os milagres, as coisas, que nós queremos, São Bernardo de Claraval, grande doutor, da igreja, certa vez, diz, a razão, de se amar a Deus, é Deus mesmo, a razão, de amar a Deus, não são milagres, pregações, curas, a razão, de amar a Deus, é Deus mesmo, obrigado Senhor, por estas palavras, ajudai-nos, a sermos fiéis, a razão, a liberdade, Obrigado.